Do todo o Brasil, especialmente os criadores de aves de todo o Brasil, dos grupos de Codorna. Eu sou o Darlon Sampaio, dono do Cortunic Sampaio, que a gente criou há três anos já e trazendo aí acessórios de chocadeira, peças, tudo para a sua criação. A gente vende termostato, termoigrômetro, medidor de umidade, termômetro de mercúrio, balança, ovos férteis também, a gente vende bastante. Estou aqui mostrando hoje, graças a Deus, o grande número de pedidos, que a cada dia vem aumentando, vem crescendo, com reconhecimento dos criadores, que sempre compram e retornam a comprar, porque a gente tem um preço acessível, o frete sempre fica bem acessível a todos. E hoje eu estou gravando esse vídeo para pedir aqueles que têm interesse de comprar, aqueles que têm dúvidas sobre alguma coisa, sobre a criação, sobre a chocadeira, que perguntem, podem perguntar no zap. O meu número está aí no canal, é 829-8835-3185. Podem entrar lá no zap, perguntar, tirar suas dúvidas, comprar, que a gente vai atender de prontidão. Porque às vezes o pessoal faz muita pergunta direto no canal do YouTube, e eu não estou conseguindo responder todas as perguntas lá do canal. Mas você que tem dúvida, pode nos chamar aí no WhatsApp. Está aí o nosso número, e a gente fica à disposição. Você quer fazer sua encomenda de ovos férteis, a gente trabalha com ovos de codorna japonesa, a gigante e a chinesa, em várias cores. E acessórios, como eu falei, nós temos de tudo para a sua criação. Eu agradeço a todos que estão inscritos em nosso canal do YouTube, a todos os que sempre dão ok lá, dão joinha nos vídeos, que assistem até o fim, e que sempre estão dando também umas opiniões, que eu sempre estou vendo lá, pedindo para fazer um vídeo de uma maneira, outros perguntando, outros querendo tirar dúvida. Isso aí tem ajudado bastante o nosso canal, que já tem quase 3 mil inscritos. Eu agradeço a todos, e fiquem com Deus.